Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Estamos aí para vocês, sábado, meio-dia, então um bom almoço para todo mundo. Agradeço aqui a preferência, espero que vocês não deixem ninguém bravos aí na casa de vocês por assistir um vídeo ao meio-dia. Aqui, 6h15 de sexta-feira, sempre bom começar com o disclaimer. Então, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o mercado financeiro, a forma como eu envio isso não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente começa o Compondo a Tese justamente falando ali do Moro, que tem a primeira pesquisa pós-filiação com 11%, então alguma evolução já passando ali do Ciro Gomes com 8%. A gente tem aí uma margem de erro de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo, então não é propriamente uma passagem do Ciro, mas a gente começa a ver algum nível de efeito ali no sentido de crescimento do Moro, já nesse início, começando aí nessa direção de se expor ali como possivelmente o expoente da terceira via. Mais do que isso, ele anunciou o Pastore como conselheiro econômico. A gente não precisa nem entrar na questão do Pastore de ser ou não ser um bom economista, essa questão é muito ali de opinião, de pensamento econômico. Eu vejo como uma boa opção. De qualquer forma, aqui o ponto é muito mais que ele está saindo a campo e já mostrando ali, começando a delinear qual vai ser o panorama político, o panorama econômico, o plano de governo que ele pretende implementar caso eleito, ainda muito incipiente, mas justamente ele começa a dar mais cor diferente dos outros candidatos que ainda estão muito ali no escuro, sem um grande direcionamento de para onde vão. Então acho que isso daí não é positivo ou negativo, é algo para a gente levar em consideração. Eu vejo como interessante essa possibilidade ali de acabar se firmando aqui um candidato ali do mais forte para a terceira via, o que deve justamente estimular a convergência em cima deste candidato à medida que o tempo vai passando. Ainda muito incipiente, ainda só observando, mas são pontos para a gente considerar. A carne brasileira sofrendo ataque nos Estados Unidos, a galera ficou um pouco tensa. Eu não vejo provavelmente como problemático esse tipo de lobby, de querer proibir carne, de usar qualquer tipo de desculpa é mais do que comum. A gente vê na Europa, a gente vê nos Estados Unidos e a organização contratual não funciona no mesmo caso da China, que tem ali um dispositivo no contrato de exportação, no acordo de exportação, onde qualquer tipo de encefalopatia, esponjiforme, bovina, sendo ela típica ou atípica, eles travam na hora e suspendem na hora a exportação, que justamente favorece uma briga comercial usando isso. Nos outros casos, ele não é propriamente assim que funciona. Mais do que isso, a gente viu o esforço do governo brasileiro para uma abertura maior do mercado da Rússia, então as coisas estão indo numa direção ali que eu vejo como sustentáveis e interessantes. Essa questão aqui da carne do embate ali com o senador americano querendo colocar projeto de lei, papel aceita qualquer coisa, então assim você bota o projeto de lei que você quiser, não é propriamente algo que eu vejo com grande viabilidade, mas estou observando, não estou preocupado no momento. A Waymo, como último ponto aqui, mais abrangente, a Waymo que faz, que trabalha ali, opera com veículo autônomo, expandindo ali parceria com UPS de entrega para caminhões autônomos, lembrando sempre as notícias para expansão, estão sempre aqui embaixo para vocês que quiserem ir um pouco mais a fundo ali. Por que eu botei essa aqui do Waymo? Porque eu acho que a gente está vendo cada vez mais a viabilização de, querendo ou não, pequenos trajetos, algo mais controlado do uso ali do veículo autônomo. Passando para ativos que não estão no portfólio, mas que me interessaram, chamaram a atenção essa semana, a Orofino Saúde Animal, comprando uma startup de célula-tronco, regenera por 20 milhões de reais, a questão não é, ou 20 milhões de reais, a questão é que eu fiquei curioso ali justamente para entender melhor o que a startup faz, devo ir atrás desse tipo de informação, porque eu acho que pode ser uma evolução bem interessante ali, de expansão de negócio para áreas ali que envolvam um delta mais tecnológico, acho que isso daí é bem interessante, pode mudar o panorama ali da operação da Orofino. Amelius, informando, fim da parceria com o Banco Pan para emissão de cartão, possivelmente vinculada à compra da Mosaico pelo Banco Pan, eu coloquei aqui porque o Banco Pan acaba tendo mais relevância para a gente, dado a troca de ações do Banco Pan pelas ações da Mosaico, então a Mosaico perde muito do foco, porque deixa de ser uma operação separada, e o Banco Pan ganha muito mais foco para a gente, dado que passa a incorporar, a fazer parte do portfólio daqui a pouco, assim que tiver essa troca de ações. O Magazine Luiza entrando no mercado de games como investidor e vai lançar novos jogos, volto a reforçar para mim aqui, pode ser que dê certo, eu acho ótimo que eles façam o que eles acharem melhor, mas assim, para mim começa a denotar cada vez mais esse negócio de atirar para todo quanto é lado como um delta desespero. Então assim, já falei isso em algumas lives, falei isso quando compraram aquela Kabum, falei isso quando compraram outras operações que não pareciam encaixar nas operações deles, esse resultado veio demonstrando o porquê de um delta desespero, então acho que é um movimento que vem para reforçar esse negócio do desespero que eles estão ali para manter essa posição. E por último aqui de outros ativos, a JBS compreendo a Biotec Foods, que está indo naquele direcionamento de proteína cultivada, que eu acho que é justamente o correto, eu vejo muito proteína vegetal como um band-aid ali, e acho que proteína cultivada é algo de mais longo prazo, mas acho que é justamente o mais relevante no que tange a mudança de carne cultivada pasto, gado e por aí vai, para esse tipo de operação no médio e longo prazo, e em médio e longo prazo estamos falando de evolução tecnológica um bom tempo, mas de qualquer forma vejo como um bom movimento da JBS, por aí simplesmente para pontuar aqui, porque eu acho que é um movimento que vale a pena, vale ser denotado aí. Passando para os ativos do portfólio, a Rússia autorizando importação de carne bovina de duas plantas da Minerva, bem positivo para a gente, vamos ver aí o quanto isso afeta o resultado, mas não deixa de ser interessante, especialmente nesse momento de China, não respondendo ali. A Via lançando Casas Bahia Laboratória, aquela mega loja que vai ficar 24 horas agora aberta, no Black Friday, não acho que é propriamente relevante, mas acho que é uma curiosidade sobre o ativo, a gente tem no portfólio, não tem porquê não gastar esse tempo agora de sábado, dando uma olhada. Neoenergia, com o último trecho da Santa Luzia, entrando em operação comercial, que deve trazer mais rápido ali, mais receita anual permitida, positivo para a operação, nada que não é um divisor de águas, mas não deixa de ser, é mais um ponto para a gente acompanhar. A Via investindo, e aí eu devia ter colocado junto ali na UFA, de negociação de dívidas, mais um ponto ali de adição, de qualificação de utilitário ali, para a operação do banco, provavelmente, então acho que é relevante, acho que é interessante naquela construção, através de novas operações, startup, mais agressivas, mais dinâmicas ali, justamente para melhorar aqueles motores de crescimento que eu sempre comento nas análises. A Mobi inaugurando mais uma Megastore em São Paulo, justamente dando continuidade naquele plano de expansão do Fidgeton, do físico com o digital, comentado na análise também que está no canal, então muito alinhado com o que a gente esperava. A Modal comprando a Galápagos, jurava que era Galápagos, Galápagos consultoria, e aí definindo o JCP, mas o JCP não é o ponto, o ponto é justamente mais um pedaço ali, aliás, a análise da Modal saiu hoje, saiu ontem na verdade, eu estou falando no sábado, saiu na sexta. A gente tem mais uma composição ali dentro da Modal, que está fazendo com a Livon, recentemente, justamente compondo ali a capacidade deles de posicionamento como prestadora de serviço, para terceiro, Banking as a Service, eu estou achando bem interessante, estou curioso para justamente aprofundar mais aqui do que se trata. E por último, a Bipar, sem compra nessa semana, eles deram uma folga, firmando parceria com Bradesco, justamente para a questão de descarbonização de operações, pelo que eu entendi ele. De qualquer forma, por hoje, a gente fica por aqui, galera, muito obrigado por estar aqui comigo no sábado, sempre muito positivo, sempre me faz, acho que essa parte aqui do Compondo na Terra é bem interessante, para justamente vocês acompanharem o que eu tenho visto de mais relevante e o que eu estou acompanhando de mais perto. A gente viu, referente a semana passada, só para dar um update aqui, a gripe aviária, de fato, espalhando pela Europa como um todo, sazonal, por causa da migração de pássaros, não deixa de ser algo para a gente observar ali, porque pode justamente abrir mais um espaço para proteínas alternativas, que não deixa de ser, suíno e bovino, um pouco mais delta, diferente do preço, mas não deixa de ser a possibilidade ali de um aumento nessa demanda, sequela de ser um pouco de controle. Por hoje eu fico por aqui, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar o bolso opera com o melhor detalhe, um bom almoço aí para vocês, um grande abraço a todo mundo, e a gente se fala amanhã no Movimentos da Semana, domingo às 7 da noite. Valeu, galera, abraço! E aí